Nosso vídeo quero falar sobre o nome indicado por um dos nossos seguidores aqui do canal, envolveram o Alain Medina, uruguaio de 24 anos de idade, uma indicação do nosso ouvinte, digamos assim, não sei qual é o certo, assiste nosso canal aqui que é o Carlos da Silva, acompanha muito tempo aqui o Goiás News, muito obrigado ao Carlos e para todos vocês também que deixam alguns comentários de sugestões, enfim, eu já até vi um que falou, acho que foi o Carlúcio, acho que é isso o nome dele, que ele falou que se o Goiás seguisse a linha nossa aqui, de contratações, de indicações, estaria bem nessa temporada, de fato, um ótimo nome à disposição, entre aspas, no mercado, mas que não é tão caro como, por exemplo, outros nomes já especulados aqui pelo próprio maior do Centro-Oeste e vem jogando muita bola com a camisa do Liverpool Montevideo lá no Uruguai. Nessa atual temporada que acabou de começar, soma 4 partidas e 2 gols marcados, tem apenas 24 anos de idade, uma espécie que ele pode fazer também um meia direita, meia central, na temporada passada, por exemplo, com a camisa do Liverpool Montevideo, foram 37 partidas com 11 gols marcados na primeira divisão Uruguai. Jogador que começou por ali também, e olha, sempre soma boas atuações, por exemplo, desde 2020, perdão, desde 2018, ele já faz partidas no elenco de cima, na temporada de 2020, seu primeiro grande destaque, com 6 gols em 23 jogos. 2021, com mais 2 bolas na rede, em 29 atuações, e na temporada passada, o principal ano, com 37 partidas e 11 bolas na rede. Nessa atual temporada também começando muito bem na primeira divisão, com 2 bolas na rede consecutivas, nessas duas últimas rodadas, em apenas 4 atuações no total. E o melhor disso tudo é que o seu contrato se encerra daqui um pouquinho, no final dessa temporada de 2023, no dia 31 de junho, encerra o seu contrato no Liverpool Montevideo. E isso facilita muito, certamente, uma eventual contratação. Segundo o site, Transformate, o seu valor de mercado atualmente gera na casa de 1 milhão e 100 mil euros, então um pouco mais de 5 milhões de reais. É óbvio que não precisa fazer toda essa compensação, já que a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe no futebol internacional. E também, o seu salário é muito abaixo do que a gente enxerga, vê, aqui no futebol brasileiro. Possivelmente, lá ele deve receber numa casa de 15 a 20, 20, 30 mil reais mensais, no máximo. Não acho que chegue também a tudo isso também, mas não vou falar que ele ganha 5 mil, só pra não deixar a gente tão assustado aqui. Apesar que Montevideo é uma cidade muito cara também. Mesmo assim, se a gente pegar o padrão de contratações, na minha visão, dentro do futebol uruguai, no máximo se equipara a uma Série C do Campeonato Brasileiro, no máximo mesmo, porque na Série C você encontra uns 5, 6 times aí que pagam 60, 70 mil reais pra alguns jogadores. Lá no Uruguai, tirando ali os três grandões, né, o Nacional, o Penharol, acho que só os dois, né, o Nacional, o Penharol, o defensor vem mal também nesses últimos anos. O Danúbio acabou de, basicamente, retornar pra primeira divisão uruguaia. Tirando isso, olha, o restante, realmente 15, 20 mil reais, já um salário absurdo pra realidade do futebol uruguai. E esse bom jogador, o Alan Medina, muito obrigado aí ao Carlos da Silva que fez essa indicação. E eu trazendo aqui pra vocês, quem sabe, chegando até um ouvido aí do dirigente do Goiás, muita bola. Começou a carreira também fazendo mais uma função como um meia-direita, mas agora nessas últimas temporadas aparece muito bem. Dentro da grande área, chuta de longa distância, marca vários golaços, inclusive batendo de primeira e também em cobrança de falta. Gostei demais do Alan Medina, tem só 24 anos de idade também. E pra finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre, no mínimo, a sorte ou uma competência que a direção do Goiás, juntamente com o departamento médico, acabou se livrando nesse começo de temporada em relação a mais dor de cabeça. Estou comentando sobre o lateral direito argentino Raul Lozano, 25 anos de idade, que jogou muita bola no ano passado com a camisa do patronato. Equipe da primeira divisão acabou sendo rebaixado naquele sistema de três temporadas lá no futebol argentino. Mesmo assim foi campeão da Copa Local e terá agora em 2023 a sua primeira participação na Copa Libertadores. Em relação ao Raul Lozano, ele chegaria por empréstimo ao Goiás com a compensação ali próximo da casa de 40 mil dólares e uma opção de compra no final da temporada de 400 mil dólares. Um negócio já basicamente acertado, né? Chegaria aqui em Goiânia, fez ali inclusive alguns treinos, né? Com o elenco principal, tanto os seus exames médicos e basicamente só assinatura de contrato para ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Entretanto, o Goiás não comunicou de maneira oficial qual seria esse problema. A gente meio que... a única informação seria problemas vasculares, algo nesse sentido. E o Paulo Rogério Pinheiro, ao comentar sobre isso lá na rádio Band News, ele garantiu que o jogador nesse momento estava 100% apto a jogar. Entretanto, não sabia qual hora. Poderia ser, por exemplo, daqui dois dias, uma semana, um mês, dois anos, dez anos ou que nunca isso acontecesse. Entretanto, existia sim essa grande possibilidade de algum problema do jogador. Não se especificou ao certo se era vascular, o que isso poderia ocasionar, uma perda de força dos músculos ou não sei, uma lesão, uma torção. Não se sabe ao certo o que iria acontecer. O Goiás, até mesmo para não expor muito o jogador, preferiu reservar essa notícia. Mas ele estava 100% apto nesse momento. E o que envolve agora o Raul Lozano, nessa atualização clínica, é que ele acabou estando muito próximo de fechar com o Lanús da Argentina. Ele pertence ao Quilmes, essa equipe também da segunda divisão, acabou sendo repassado. Um contrato já basicamente quase feito com o Lanús. Entretanto, teve uma grave lesão no metatarso ali do seu pé. Acabou tendo uma lesão que vai ficar fora por pelo menos 40 dias e tendo uma pequena cirurgia também a ser realizada dentro desse período. Então, o Lozano que aparentemente não seria esse problema destacado pela comissão médica, avaliação clínica em geral por parte do Goiás. Mas, outro problema também que veio a desencadear sobre o jogador de apenas 25 anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto muito do Raul Lozano. Acho que ele, com certeza, se não tiver nenhum tipo de problema, vai ser um dos bons laterais aqui do futebol da América. Do Sul, infelizmente, não vale a pena a contratação com esse enorme grau de risco. Você pode colocar, por exemplo, um jogador que possa custar ali na casa de 70, 80, até mesmo 100 mil reais mensais. E se ele lesionar e você ter que caber engasgando aqui, mas só para completar. O risco de você contratar um jogador tendo que arcar com todos os seus salários e ele ficar no departamento médico. Acho que a gente já viu muito isso em 2020, então vale muito destacar esse bom trabalho do Goiás. Tem na cautela também nas suas contratações e nos exames realizados pelos jogadores. Quero saber a sua opinião sobre o Raul Lozano. Nessa posição, pode ser que chegue mais uma alternativa para o técnico Guto Ferreira ou até mesmo a renovação do Apodi. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Um nome que foi especulado aqui no Verdão envolvendo o volante Victor Cantillo, atleta de 29 anos de idade, colombiano que pertence ao Corinthians. Essa informação eu trouxe aqui para vocês mais ou menos duas semanas atrás, uma confirmação lá do pessoal do torcedores.com que além do Deportivo Cali da Colômbia, outros dois clubes aqui do Brasil, tanto o Santos quanto o Goiás, demonstraram interesse por empréstimo do jogador. Entretanto, o Corinthians apenas aceitaria negociar ele em definitivo, já que ele foi contratado aproximadamente por 20 milhões de reais há três temporadas atrás. Tem o contrato até dezembro de 2024 e esse nome, no caso, surgindo aqui no Goiás. De fato, estranho, fui atrás dessa história também a confirmação que eu consegui tanto conversando com o pessoal ali importante e o Periquito Brizado também que me garantiu essa confirmação, que eu já até havia trago aqui para vocês antes, mas tendo um pouco mais de base agora para falar sobre isso. Nenhum volante irá chegar no Goiás nessa temporada, a não ser que, por exemplo, o rendimento dos que estão aqui caiam demais. No caso da minha visão, o principal hoje é o Zé Ricardo. Depois vem ali o Felipe, que precisa aprimorar ainda essa parte física, mas é sim muito bom jogador. E outros bons para a composição de elenco, como o próprio Willi Oliveira, o Johnny Lucas, o Natan. Enfim, tem vários bons jogadores nesta região do gramado. O Cauã pode fazer, por exemplo, eventualmente uma função como um segundo homem no meio de campo. Então vejo assim como muito bem servido para essas cinco competições que o Verdão já tem e terá pela frente na sequência do ano. Então o Cantillo é um nome descartado na direção do Goiás e em momento algum foi sugerido esse nome. Pode ter sido, por exemplo, uma procura, uma consulta no começo da temporada, no final do ano passado também. Isso eu não descartaria, mas nesse momento não tem a menor chance e nenhuma possibilidade da sua contratação. 29 anos de idade, voltou para os seus treinamentos no Corinthians agora recentemente. Soma até aqui quatro partidas no total nessa atual temporada. De fato, desde quando chegou, não conseguiu se adaptar e ganhar, por exemplo, grande sequência, o apoio da torcida lá no Corinthians. É uma característica de jogo parecida, por exemplo, do que o Guto Ferreira gosta. Uma saída de jogo bem trabalhada, às vezes volta até entre os três zagueiros. Tem bons lançamentos também, outros passes mais longos. Mas nesse momento não faz muito sentido também uma contratação não só de um jogador mais esbadalado, mais caro e para uma posição que o Goiás já está muito bem servido. Então o Cantillo, esse colombiano, não virá para o Goiás. Apenas uma informação que assim, pode ter de fato acontecido esse interesse ou no ano passado ou no comecinho desse ano. Mas nesse momento não faz nem sentido.